O samba é patrimônio que brota da palma da mão, semente que nasce no fundo de quintal, na inspiração do sambista, no início ou no fim de uma história de amor. Samba é encontro, é feijoada, couro comendo na quadra, remédio contra a tristeza, ou de placa, cerveja gelada, festa na alma. Vem comigo, bora gingar, vem para o samba na gamboa. Olha ele aí, o samba, olha ele aí. Hoje o samba na gamboa vai de Irajá a Xerém e da sombra da Tamarineira para os quintais de todo o país. Nosso guia nessa jornada é ele, que leva o samba para o mundo sem tirar os pés do chão. Deixa a vida nos levar. Salve, salve, Zeca Pagodinho. Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarido, espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo e foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu E deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que eu tenho eu vivo De um ansinho lá vou eu Quando ela não sai do jeito que eu quero Talvez não me desespero O negócio é deixar rolar Ao checo de barranco e lá vou eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu E deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Eu já passei por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo e foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar, vida leva eu E deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Sergi Biriti Jessé Gomes da Silva Filho Já foi feirante, camelô, boy, anotador do jogo do bicho Mas foi nas rodas de samba que provou sua majestade Mestre do improviso, seus versos são uma aula sobre o Brasil Ele é nada mais nada menos que Zeca Pagodinho Boa noite, samba na gamboa Estamos de volta Prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite Mais um dia de samba Meu convidado hoje é o Zeca Pagodinho Muito prazer, obrigado A gente trouxe o Paulão Sete Cordas também Pra acompanhar Grande músico da nossa música brasileira Do nosso samba Zeca, como é que Jessé Gomes virou Zeca Pagodinho? Rapaz, é uma história tão complicada que até hoje eu mesmo não sei Porque a minha ideia no início era compor Quem cantava era meu irmão, minha irmã Paulão acompanhava meu irmão Eu via Paulão lá em casa E aí houve um disco que foi lançado chamado Raça Brasileira Milton Maelos E eu, Mauro Diniz, Juvelina, Elane Machado e Pedrinho da Flor E depois gravei com Bete Carvalho, Camarão Que Dorme e Onda Leva Ela me chamou pra cantar com ela E eu virei cantor E aí eu tô aqui agora, até hoje, nessa onda aí Esse foi o seu maior sucesso, né? Acho que sim Foi como você surgiu, né? Ali no Cacique Fantástico Fantástico? É Foi que ano isso, você lembra? Pelo amor Não sei nem que dia é hoje Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não quero que nosso amor Acabe assim O coração Quando o homem sempre é vivo Só não passa gato e sapato de pinho Pois aquele que dá pão Também dá castigo Só não passa gato e sapato de pinho Pois aquele que dá pão Também dá castigo Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não brinque Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Camarão que dorme Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não veja meu sentimento Qual beijo tem Enquanto bem Existir mal tem cura A pedra é muito forte Mas tem um porém Meu bem Água tanto bate até que fura Não pense que meu coração Não pense que meu coração é de papel Não brinque com o meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Hoje é dia da caça Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Não veja meu sentimento Não tinha tepela segunda não O senhor não me lembra Lembrou Se a minha cabeça não tá boa Eu dançava E a história lá do cacique, cara Como é que foi que aí A Bete passou a conhecer vocês Pois é Aí foi quando nós chegamos Eu e a Arlindo E todo mundo tinha medo De ir no caçique Porque era uma roda muito forte E tinha um anel assim A gente ficava de fora Depois pra passar pra roda da frente E aí quando eles paravam Vamos fazer um cantão samba ali Pode tocar um pouquinho Os caras Mas olha lá Aí quando a Arlindo começou De cavaquinho E eu versando lá E tal Chegou Deni também Marquinhos China Aí o pau quebrou E passamos pra parte da frente Entendi É Antes você teve que se virar também Pra poder Antes de começar essa história toda Foi office boy Foi contínuo Anotador E cheiro Ih rapaz Muita coisa Mas sempre trabalhei Sempre trabalhei Porque não tinha ninguém Pra me dar nada Eu tinha que se virar nos 30 É E trabalho até hoje Botava o cavaquinho Naquela sacolinha De supermercado Casas cenas Casas cenas É Na realidade mesmo Eu trabalhava pouco Segunda-feira eu não ia Sexta-feira eu saia mais cedo Quando chegava nas férias Eu ia todo dia Todo dia eu ia E os caras não me mandavam embora Porque todo mundo gostava de mim Eu cantava samba na cozinha E os diretores iam pra lá Pô, quando é aquele samba Que tu dava cantando aí de novo Aí tinha um Meu parceiro Neguinho Valt Lá da Morro da Formiga Se tiver Mendo a gente aí Mandar um abraço pra ele Tocava na bandeja Fazia o pandeiro Na bandeja Tinha outro parceiro Sinivaldo Que era do cavaquinho Falou com o seu E assim a gente levava a onda Pedido aqui Ah, não vou agora não Quanto outro samba aí Pô O cara ia reclamar lá Acabava entrando pra cozinha também E ficava Ele gostava Porque você sempre foi um cara Bem amorado Bem Bem engraçado É normal, né? Ser humano, né? Depois da primeira Ficou melhor É E agora é essa aí Quero ver sempre no teu rosto Essa felicidade No teu sorriso No Renato Que me faz tão bem O teu bastão Pra cima já é Pra carreira e estar O teu jeito Que não guarda Mago é de ninguém Essa vontade De quem vai vencer na vida Eu tô com Deus Sei que Deus está contigo Meu coração não cabe dentro Do teu peito Está lotado Transbordando de amigos Você tem sempre Uma palavra de consolo Ficar sem jeito Se deixar Não tem na mão Tá sempre junto E misturado Com o seu povo Fecha com quem Está sem lenço E documento Na correria Você sempre Gota tempo E demonstrar Que essa é gente Verdade Sempre buscando O bem Da humanidade É ser humano 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 Não sabe chegar Pra somar É ser humano Não deixa Cagou virar É ser humano Na hora que o tempo Fechar É ser humano É ser humano Que tá porque deve É ser humano É tema da minha canção É ser humano Eu tenho esperança E fé É ser humano Quero ver sempre No teu olho Sua felicidade Seu sorriso No relato Que me faz tão bem Seu rosto Que se bajar É uma carreira de estrada Esse teu jeito Que não guarda Não aguarde ninguém Essa vontade Quem vai vencer Na vida Eu tô com Deus Sei que Deus E na mão Sempre junto E misturado Com teu corpo Fecha com quem Está sem lenço Documento Na correria Você sempre Bota um tempo E demonstrar Que essa gente Verdade Sempre buscando O bem E dar uma verdade É ser humano 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 Sabe chegar pra somar É ser humano Não deixa a canoa virar É ser humano Na hora que o tempo fechar Ser humano É ser humano É ser humano Citar pro que deve é É ser humano É tema da minha canção É ser humano Eu tenho esperança e fé É ser humano 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 Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Toda hora Toda hora Ele chama pra beber Toda hora O que me chama Pra zoar Por que ninguém Me chama Pra vencer Por que ninguém Me chama Pra rezar Só vou pra batizado Quando é samba O compadre meu Precisa batucar Eu sou dessa ideia Que descamba Aqui não tem hora Pra acabar Amigo Eu nunca fiz Bebendo leite Amigo E não criei Bebendo chá Eu sou da madrugada Me respeite Você é hora De trabalhar Eu sou sujeito De ficar Enchendo a cara Quem escancara Não vê o mundo girar Pra ficar bom É melhor Tomar remédio Meu tédio Quando vem Fechar o bar Também não vou ficar Levando bronca Deixar conta Hoje eu preciso pendurar Já calibrei Já calibrei Já tirei Já tirei A minha onda Ainda tenho Casa pra cuidar Amigo Nunca vi Bebendo leite Amigo Eu sou da madrugada Eu sou da madrugada Me respeite Eu sei a hora De trabalhar Toda hora Toda hora Alguém me chama Pra beber Por que ninguém me chama Pra vendir Por que ninguém me chama Pra rendar Não vou pra batizar Quando é samba Vai ver O que precisa Batucar Eu sou da saideira Que descamba Aqui não tem hora Pra acabar Amigo Nunca vi Bebendo leite Amigo Eu não criei Bebendo chá Eu sou da madrugada Me respeite Eu sei a hora De trabalhar Amigo Nunca vi Bebendo leite Amigo Eu não criei Bebendo chá Eu sou da madrugada Me respeite Por ser a hora De trabalhar Bonito Salve Moacir Luiz É do Moacir Só dele com Moacir Turin Gerais Que dupla Boa né Peça boa Que dupla Como é que foi Sua infância Bem musical Os violões Paulão Mauro Celso Buda Paulinho Abstrus Celso Buda Paulo Abstrus Carlinho Itino Acordeon Conjunto Os Vassorados Era bom Como é que é Os Vassorados Começava sempre legal Na vassoura Tão firme lá Tão firme Lá no Irajá Carlinho Carlinho Itino Paulo já está aí Outro Eles conversavam tranquilos Começava aquele negócio Panelão Isso aqui eu quero só Coisa de família Mas bom Eu estou de estreia bom Carlinho Bom violão E tinha bom teclado Sempre que eu estou bem Eu ficava no Rancho das Murangas Rancho das Murangas Primeiro palco que eu subi Que barato Rancho das Murangas Conta essa história aí Zé Rapaz Agora é muito tempo Eu estou com 59 Meu irmão Eu devia ter Dezado 59 Você é um cara jovem 19 Devia estar com 19 19 anos É Muito tempo E eu não me lembro nem Qual era a música que eu cantava Eu cantava muito de croc É Coisa de Paulinho da Viola E nunca sonhei de um dia Estar perto de Paulinho da Viola De Paulinho Tu fez um samba com o cara É E ele foi em Xerém já duas vezes Fizemos Gravamos um Gravamos o DVD Meu Mundo é Hoje Do Paulinho Foi lá em Xerém É Que barato É Jaquerão do samba também Fizemos aquela roda Casquinha Todo mundo Argemira Xerém Já levei muita gente boa lá Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Se sou Quero mostrar ao mundo O que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões Ah, para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo É a voz do povo do país Pelo samba Vamos cantando Essa melodia Do Brasil E o feliz Eu sou o samba Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Se ensinou Quero mostrar ao mundo O que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões E corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo É a voz do povo do país Pelo samba Vamos cantando Essa melodia De um Brasil Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo Se ensinou Quero mostrar ao mundo O que tem valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural aqui no Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões Ah, para milhões De corações brasileiros Para milhões Ah, para milhões De corações brasileiros Família Bonita, Kitor O que é família para você? Eu acho que é a base de tudo É a família da gente Mas família Por exemplo A gente aqui é uma família Sim O meu quintal Tem uma família Sim Então a família Eu acho que Também os amigos Estão presentes na família O Paulo é da minha família Desde Eu não estava nem na música ainda Vocês se conheceram como? É, conheci a minha irmã De casa, né? Na casa do Zé É, não sei como não Eles andavam juntos lá Ele, meu irmão Passei anos dormindo Comeram a comida do cachorro Do meu tio Lencado Comeram a comida do cachorro Comeram a comida do cachorro Que a minha tia fazia um ensopadinho Sabe o que era? É batata Costela, batata doce, cenoura e repolho Pô, não vai comer? Ainda botavam aquele paninho Xadrezinho Para esfriar Daquela bacia de alumínio Aí havia aquele paninho de alumínio Nós fomos para a cereja Voltamos Eu fiquei só com a fama Mas Todo mundo comeu Foi nesse dia Que você arrebentou as cordas Do cavaquinho do cachorro Não foi? Esse foi do dia do balão Foi? Deixa eu afinar aí Pem, pem Só ficou um Vamos ver Uma soltura de balão Aí tinha um conjuntinho Assim Um pandeiro Um cavaquinho e violão Que eles ficavam aqui Em violão tonante Tal que O cara não podia Afinar na altura certa Do diapasão Porque senão Eles pensavam Mas os caras já estavam A sabedoria é fora É o segundo foda Não tem problema não A sabedoria popular Eles sabem muito Então eles colocavam as coisas Do jeito que eles podiam E eu tinha tomado Os conhaques de mel No cunho Conhaque de mel Trianon 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 Era o nome do conhaque É E estou lá vendo De Japão Um frio danado Os caras soltarem balão Tinha os melhores balões Do Rio Que é o Caxambi Essaquela região Aí o Mala do Joel Começou O cara ali é professor E eu estou lá vendo Balão Estou vendo os caras Estão tocando Tanto mexer do saco Que eu fui lá Porque eu ia tocar Um pedacinho de ceno Eu tocava Eu tocava que legal Tocava bem Eu ia tocar lá Um brejeiro Um choro qualquer Aí peguei Era o meu preferido O brejeiro Posso afinar Pou A quarta corda Aí eu falei Pô Vou ter que mudar O roteiro Vou fazer um ensambinho Aí daqui a pouco Continuei na afinação Pou Foi a segunda corda Falei Moisés Os cavaquinhos Não dá Não O velhinho Me deu uma bolagem Ele devia ter uns Setenta e poucos anos Isso não se faz Isso não se faz Numa estrada Dessa vida Eu te conheci Eu falo Vinhas tão desiludida Mal sucedida Por um falso A pouco Tem afeto Tem afeto E carinho Formo retribuição Procuraste um outro ninho Me desalinho Ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanha Tamanha de ilusão Me deixou a flor Me engadei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal Agora Como é parte paixão Me devora A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curtou a minha Dorma estrada Dorma estrada Dessa vida Olha a portela aí Eu te conheci Jogar Minha grande Desiludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto Dei afeto E carinho Formo vento E moição Procuraste um outro ninho Entre carinho Ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Perfeita agora é só Paixão Tamanha 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 Se ilusão Me deixou a flor Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal Agora Uma foi paixão Devora A alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curtou a minha dor Então sozinho Sozinho Curtou a minha dor Então sozinho Sozinho Curtou a minha dor Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Descobri que te amo demais Descobri você minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Salve o nosso ouvido Pra ganhar seu amor Vindica Salve a Bahia de São Tomador Foi a ginga de um bom capoeira Terra cheira na sua emoção Com o seu coração Fizoeira Foi a beira do rio em você Uma ceia com palma e flor Uma luz pra guiar sua estrada Terra perfeita Terra perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri você minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem Dentro do meu coração A minha paixão Adormecida Teu amor Meu amor Me senteia Nossa cama Parece uma teia Teu olhar Uma luz Que clareia Eu cabe calcular Lua cheia Nem posso pensar Te perder Ai de mim Esse amor Terminar Sem você Minha felicidade Morreria De tanto Pernado Verdade Descobri que te amo Descobri você minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem Que tanto bem Fez no meu coração A minha paixão Adormecida Descobri que te amo demais E essa nova geração Que está vindo aí Zeca Você bota fé? Boto sempre Sempre porque Eu me lembro quando nós chegamos Também tinha uma Uma rejeição Uma certa desconfiança Tinha, tinha Essa garotada aí Tinha um negócio Na velha guarda da Portela Aliás, em toda velha guarda tinha E no cacique tinha aquele negócio Dum, 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 dum E uma vez Delinho foi tocar assim Seu irmão Falou Não vem aquele negócio de cacique De rama pra cá Não Era aquele tratado Parecido do Gabriel Dum, dum, dum Não podia Fazer mais do que É Então tinha aquela coisa Mas a gente chegou com Um ar de ouro É Chegamos pra mostrar De bobeira não É, chegamos pra mostrar E aí Não, não Deixa isso aí Isso aí é bom Isso aí é bom E falei O primeiro cara que falou Que eu era bom Foi o senhor Aniceto Num pagode Lá em cima na jaqueira Chegou eu e o Deni E Ele cantou um samba Eu fui versar E ele Me deu uns pôr Osmato 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 E ele falava assim Quem mandou você versar Aí eu falei Senhor, desculpa Eu não sabia Eu gosto de versar Aí o Armado falou Senhor Aniceto Esse menino aí O Zeca Pagodinho Tá chegando aí Mas é um garoto bom Aí ele falou Então eu vou cantar um samba Quando eu mandar É Só que o verso dele A gente faz de quatro 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 linhas Ele ia versando Versando E a hora que ele queria Ele ia dizer Agora você Se você não tivesse preparado Era tombo Então tinha que estar na atividade Aí eu Fui de volta Fui de volta de novo Aí ele falou Como é mesmo o nome desse menino Osmato Aí o Armado falou Zeca Pagodinho Esse menino vai longe Então eu aqui Fui longe mesmo Foi parar de xerê Em todos os lugares Brasil no mundo É isso aí E hoje em dia Como é que é essa coisa Das rodas de samba Paulão Que você tá vindo Tá sempre Nesse Ainda tem as rodas de samba Sem microfone Tá pintando uma pequena retomada Agora a partir do pessoal Lá da Casa da Tata A gente faz uma no Castelinho Onde fica a Casa da Tata? A Casa da Tata é na Gávea Na Manoel Ferreira É o Bruno Barreto Alfredo Del Penho Pedrinho Miranda É uma galera da nova geração É uma galera nova João Cavalcante Luiz Felipe de Lima Então eles fazem um negócio assim Que bacana E nós fazemos uma segunda Eu, Marquinho China Na costa Bianca As segundas no Castelinho Na Praia do Flamengo ali Também nesses moldes É um salão A gente bota a nossa caixa Em cima da mesa E fala que quem quiser Pode beber E é assim, cara Quer conversar Vai lá pra varanda Conversa lá E aí você acaba Acaba criando Um tipo de público Que eles mesmos Tomam conta Quando o outro Quando tá falando Que bacana isso É o melhor de tudo Não é? Vai pro samba Falar, pô Vai cantar, pô As rodas mudaram Muita característica Por exemplo A maioria das rodas de samba Que eu O Zeca O seu Como criado Não se cobrava A roda de samba E ela é mais lenta Não é, Paulo? Aí começa aquele negócio Aí você vai pra uma casa noturna Fazer uma roda de samba Aí cobra Trinta pratas na entrada O cara não quer saber Sexta-feira Quer esquindor Esquindor Arrumar uma namorada Quer ouvir o samba inédito? Não quer Demorava, pô Pra pegar um samba desses A gente demorava Quarenta minutos Tipo qual? E é muito rápido Tipo qual, Paulo? Olha aqui o Silvio Moreira Vem Se você não vier O cara chegava Não tava desse jeito Sem microfone Até a gente que Ele tava com a música Até pegar, né? Até pegar Eu ia bebendo As quatro, cinco rodadas Com essa mesma música Ou mais Dependendo da música Sim E aí quem tava em volta Tava bebendo Mas tá ligado O pessoal que fazia coro Que tinha aquelas linhas Assim, a primeira linha O pessoal que tocava O pessoal que sabia fazer coro Quanto melhor o cara chegava Mas ficava ali perto Era como se Eram várias rodas Na verdade Em volta da roda Uma espiral Como é lá o pagode Da vela lá Tem uma coisa assim São Paulo Que a galera preserva Essa coisa O samba da vela Isso Aí quando a pessoa aprendia Os chamas que eu aprendi Dessa época Eu não esqueço nunca mais Eu vou morrer Sabendo de tanto Que eu toquei Que bacana E aí quando voltava Agora vamos Porque tocava todo mundo Era uma beleza Aí o coro Tava tudo funcionando Aí canta aí vocês dois Cantem uma Sabem que todo mundo tocava Lembra? Você lembra? Agora sim, Osmar É Canta uma completa dessa Seu Jorge da Conceição Jorge, pai do Jussi É Canta uma daquela lá Daquela época ali Que vocês aprenderam desse jeito aí Todos Moreira Vamos Então tá bom Canta uma daquela época ali Tá Deixa eu lembrar Vem Se você não vier Vou sentir saudade Vou sentir coisa estranha Coisas do amor Toda minha verdade Vem Cada passo que passo Pertence a você Com você junto a mim Lontinho com é meu fim E seja sempre assim Aí é que bico Você É aquela alegria Que um dia eu perdi E vem com a primazia Do amor Que é meu É eternamente meu Wilson Moreira Meu cumpadre Esse jeitinho assim Teu amor Só me deixou assim Contaminado Por você Que é o meu pecado Teu amor Só me deixou assim Contaminado Por você Que é o meu pecado Mas vem O Wilson Moreira Quando ele ia cantar Na enroda É bom Os caras que tocavam Cavaquinho e violão Saíam Saíam de fininho As melodias Só ficavam de cavaquinho Só Paulão, Mauro Tava todo mundo no banheiro Era que eu fui no banheiro Tava tocando Isso era Música difícil Muito inesperada É Bonita e emocionante Vem pensando Eu também fico assim Toda vez que eu toco Tudo me emociona O Wilson Moreira Vai fazer um curso Com o maestro Guerra Peixe Aí o maestro Pô Canta uma música sua Abre as asas Sobre mim Canta outra Canta outra Esse amor me envenena Canta outra Olha nos meus olhos Aí o Guerra Peixe Falou assim Faz um negócio Não estuda não Ele falou para Secretária Mandou trazer o diploma Ele tem esse diploma Num quadro lá Com orgulho De um curso de composição Que era para você Começa o Guerra Peixe No Museu da Imagem e Som Mas o Guerra Peixe Não deixou ele fazer o curso Porque ele conversava Tinha uma entrevista antes Aí ele cantou Esses três sambas Já existiam Aí a secretária Viu e o Guerra Peixe Assinou e disse Parabéns Não estuda não Não estuda não Tipo Não tira meu emprego Sem falar na pessoa Que ele é Maravilhoso De uma humildade E só fala coisa boa Um dia ele foi a Irajá Me encontrar Chegou na casa do meu tio Chegou lá na casa do meu tio Aí eu marquei com ele Ele chegou primeiro Ficou lá conversando com o meu tio Aí eu conversei com ele Ele foi embora Só um de lá Era umas duas horas da manhã Falou para o meu tio assim Senhor Tibau Um dia eu venho aqui com mais calma Eu disse Porra Esse chegar cedo Sensacional Essa marcação Em torno de uma e meia Duas horas da tarde Da tarde Depois saí Três da manhã Duas e poucas Que barato É assim Muito bom É assim Um abração lá Para o meu pade Wilson Seu Wilson Maravilhoso Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com o suor De meu emprego Com o fusão eu não arrumo Mas também não peço arrego E um dia me aprovo Eu tenho fé no meu apego Posso ter chamego Com quem me faz caponete Como vampiro morcego É o homem Minha mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu estrego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido E nega eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas erro sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Se eu quiser Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com o suor E meu emprego Com o fusão eu não arrumo Mas também não peço arrego E um dia me aprovo Eu tenho fé no meu apego Só posso ter chamego Com quem me faz caponete Como vampiro e morcego É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Tenho amores e amigos de fato Mas não vai onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando Falou Diogo Nogueira Samba na Gaboa De barriga cheia Valeu Zeca Silvio da Silva Zeca Tem novos projetos Tem viver Que bom Que bonito E viver bastante Vai sair o DVD Do show com a Maria Bethânia Que é o de Santa Maria Xerém Como nasceu esse projeto Rapaz maravilhoso Eu não sei Isso aí é uma brincadeira Eu acho que foi isso Lá no quintal Que você gravou Que você gravou lá E eu falei assim É nós agora Alô Xerém Ela falou Alô Santa Maria E depois surgiu um papo lá Que eu não me lembro mais Negócio de beber também A gente fica Uma hora tá bebendo Fala uma coisa A outra não tá bebendo Já esqueceu Aquelas confusões Não Você falou que ia fazer Então vamos Vamos embora Eu já falei Se eu falei Falei E fiquei preocupado Porque Maria Bethânia Eu falei Rapaz E ela falou pra mim Zeca Vamos fazer uma coisa Se você errar Eu também erro E vamos nos divertir Deixou à vontade Eu falei Legal Cara Não teve problema com nada Deve sair antes do fim do ano Já gravaram E ano que vem Eu tenho que fazer um LPzinho Pra botar rapaziada Pra trabalhar Os meninos que fazem música Ganhar aquele Do quintal O pessoal do quintal Sim Tava todo mundo esperando Aquela rapaziada É Aí faz aqueles encontros Uma vez por semana Aquele cozido É Aquela feijoada Aquele negócio Que a gente gosta E aí dali eu vou Colhendo O que há de melhor Material Que é muito difícil Porque é muita coisa boa Você escolhe 14 Entre 300 Você tem colocado Coisa autoral Hoje em dia Zeca Ou só Sempre uma Só uma E uma porque o Hildo Fala Os teus Fãs aí Estão reclamando Que você não Faz mais música Ah Tá meio preguiçoso Tá Mas aí Tem mãozinha guardada lá E eu jogo pra lá Que bacana O bom humor faz parte Das suas composições Sempre O camarão que dorme mesmo Tinha uma onda dessa aí Depois o Giló com pimenta Eu fiz muita música Com Arlinho Com Beto Bete Bete gravou também Ô nega Prepara o Giló Com pimenta Ô nega Prepara o Giló Pimenta Pode ser Da mais ardida Vou lembrar Mas no meu peito Mas no meu peito já Houve a Nexa maior Não tem preferência Por comida Obrigado nessa vida Já engoli coisa pior Por isso Ô nega Ô nega Pode preparar O Giló Aí depois Giló com pimenta No final Arlindo Fazia Ele dobrava Arlindo é um cara Excelente compositor E a gente fazia Não, peraí Agora vamos dobrar Vamos fazer Primeiro Prepara o Giló E a segunda Giló com pimenta E a gente ia levando Já teve tempo De compor mais E depois também Perdi muitos amigos Assim Que eu gostava De fazer música Aquela Ratinho Beto Arlindo ainda espero Que vai voltar E tenho certeza que vai E aí também A vida de artista Foi me tirando Cheguei em casa cansado Quer ver as crianças Quer ir pra rua Quer tomar uma cerveja Quer descansar É, tem que fazer música Não tem música Que eu fiz Que eu não sei onde tá Caramba É, não sei onde tá E não tem ninguém Que toma conta disso Outro dia eu lembrei Um samba Que eu e Arlindo Paulão Esse não foi nem pra rua Foi só com a gente Já que Arlindo Encontravam Era que Três, quatro samba Por semana Antes dele ficar doente Agora nós fizemos Quatro samba Numa noite Um cara muito inspirado E sempre que eu chegava Na casa dele Ele me via assim Ele pegava violão Olha que essa melodia Já tinha caneta e papel Só você pode fazer essa letra A última vez eu falei Cara, eu vim te visitar Pô A parte de tudo Que ele veja que tu me vê Tu quer fazer música Vamos conversar Vamos tomar uma cerveja Falar de outra coisa É, mas ele Arlindo vive pra música A vida dele é musical Não faz outra coisa Eu não sei pensar em música E boa, né? Sim É E além de ser meu compadre Padre, meu filho Eu conheço a Arlindo Família também A gente vem de muito tempo Antes de ir pro cacique Antes de ele entrar Pro fundo de quintal Antes de ouvir A Zeca Pagodinho A gente já era parceiro Lá na parte de Telemaco Primeira música nossa Foi Dez Mandamentos Que Valmín Lima gravou Um baiano E foi sucesso Tocou na rádio Tocou na rádio Ipanema Bastante Lembra de um trecho Dessa canção? Quanta gente vai ganhar No mundo Sem saber por quê Quantos olhos se fecham Pra aqueles que estão a sofrer Foi uma letra Que eu dei a ele E ele musicou É Tinha o clarinete Do Netinho É Mas agora assim Ó meu senhor Por favor Vem ouvir Os meus tristes Lamentos Sim Vem a terra Outra vez Dar amor E dizer Dez mandamentos Os teus dez mandamentos É isso aí Tem tempo Você se considera Um cara de fé? Sempre Sempre Eu fé em tudo Fé em Deus Nas crianças São Jorge Na amizade Fé na música Tenho muita fé em tudo Não percam a minha fé Obrigado Zeca Prazer em receber você aqui Obrigado Paulão também Muito obrigado E até a próxima Valeu meu camarada Obrigado Show de bola Esse é o Samba na Gamboa Cada um de nós Deve saber se impor E até lutar em prol O fim do mal O fim do mal Pela raiz Nascendo o bem Que eu sempre quis É o que convém Pra gente ser feliz Cantar Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdidos Saber que nem tudo é perdidos Se manter respeitados Pra poder ser amados Cantar Cada um de nós Deve saber se impor E até lutar em prol Do bem-estar geral Afastadamente Todo mal pensar Saber se respeitar Se unir pra se encontrar Por isso eu vim propor Um mutilão de amor Pra que as barreiras se disfarçam Na poeira e ser o fim O fim do mal Pela raiz Nascendo o bem Que eu sempre quis É o que convém Pra gente ser feliz Cantar Cantar Sempre que for possível Não ligar pros malvados Perdoar os pecados Saber Que nem tudo é perdido Se manter respeitado Pra poder ser amados Pra poder ser amados Cantar 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 Sempre que for possível Obrigado Obrigado Zeca Pagodinho Pesa boa Obrigado Bonito O samba é mistura É a alma brasileira É norte É sul Leste Oeste Não tem fronteira É pra quem tá feliz Pra quem precisa chorar Nasce na alma da gente Se espalha pelo ar Então vem com a gente Curtir Juntinhos Na mesma emoção Cantando E batendo Na palma da mão Olha ele aí O samba Seu tempero É brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá Curtir Não fique à toa É o samba Na agão boa Olha ele aí O samba Olha ele aí O samba O samba E aí O samba O samba O samba A agão boa O samba